Gente, esse vídeo eu vou gravar pra Maria Heloisa, né? Ela pediu pra mim uma ideia de como plantar as orquídeas no toquinho. Ela falou que não tem meia calça, né? E que ela tava tendo dificuldade em prender as orquídeas no toquinho. Então, o que que acontece? Gente, quando a gente não tem meia calça, né? Quando a gente não tem meia calça velha que dê sustentação à orquídea, você pode pegar e amarrar essas... Vocês podem utilizar a atadura, tá? A atadura de... Essas ataduras que a gente usa pra fazer corativo, essas coisas assim, você pode usar ela. Ela é bem baratinha, né? Ela é R$4,49, mas dependendo da farmácia que você compra, ela é até mais em conta se tiver desconto, né? Então, assim, dá pra comprar. Por que que eu não recomendo tecido? Uma escrita perguntou, Maria, posso usar um pedaço de tecido pra amarrar? Gente, não pode, porque o tecido, ele não deixa a orquídea respirar. As raízes vão ficar abafadas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês estão vendo que com a atadura, as raízes ficam expostas, tá? Elas estão secas, mas se eu molhar, vocês vão ver a expressura e a lindeza que é. As orquídeas ficam com as raízes expostas mesmo com a atadura. Por quê? Ela tem ventilação, ela recebe a umidade e a atadura, ela não deixa, não tranca a ventilação. Eu vou molhar aqui pra vocês verem. Quando você molha, ela vai esverdeando e o espaço aqui vai ficando bem. Olha aqui, ó. As raízes, elas respiram. Vocês estão vendo? Ela não deixa ficar sem respiração. Então, isso é muito importante vocês amarrarem com alguma coisa, né? Que ela não feche a ventilação da sua orquídea, tá? Aqui eu botei o toquinho no pratinho com pedra brita e massa, né? A C4, eu acho, nem lembro mais qual foi, mas acho que foi a C4, não foi cimento, tá? Prendi o toquinho só. Gente, eu não preguei com prego nem nada, tá? Eu vou até virar aqui pra vocês verem, ó. Aqui uma escrita fala, Maria, não consigo fazer. Ó, eu acho que é a C4, alguma coisa assim. E eu coloquei e coloquei o toquinho quando secou, né? Só que eu botei pedra brita no pratinho, tá, gente? Pra dar sustentação no prato, pra não cair com o peso das orquídeas. O tronquinho também é bem, ó, é bem grosso, né? Aqui em cima até dá pra colocar outras se quiser depois. Eu coloquei alguns oncídios. Essa aqui é um orquídea, um sídio, o nome dela eu não conheço, mas falaram que é um sídio banana. Eu vou ver a floração dela pra me poder identificar ela. Se alguém tiver essa orquídea, né? Ela tava bem sofrida, gente. Ela veio do sítio, né? Um rapaz trouxe pra mim e ela tá bem sofrida. O único bulbo que tá mais bonita é esse aqui, ó. Mas ela tava bem sofrida, né? Mas ela vai se recuperar, ela vai dar brotação e eu vou mostrar pra vocês. Aí eu coloquei aqui alguns oncídios, chocolate, chuvas de ouro, tá? Essa aqui é um oncídio chocolate, ó. Ela tá com essa haste floral. Olha o tamanho dessa haste floral. Uma escrita perguntou, Maria, no toquinho é mais fácil de você cultivar ou ela seca muito rápido e eu tenho que molhar todos os dias? Gente, no toquinho a gente tem que molhar todos os dias, tá? Mas aconteceu assim, ó. De um dia você não conseguir molhar, não tem problema. Quando você molha, você amarra com a meia calça e você molha a orquídea, ela mantém um pouco a umidade ali por conta da... Ou a atadura, né, ou a meia calça, ela vai dar uma sustentação de segurança ali pra orquídea e vai manter a umidade ali, tá? Então, assim, vocês já ouviram, assim, ó. Quanto mais orquídea, uma próxima da outra, mais mantém a umidade. E é verdade. Você molha uma orquídea dessa, Quando ela receber ali o... A água, essa atadura aqui, ela vai ficar molhada. As raízes vão ficar molhadas. E o que que acontece? Ela mantém a umidade, tá? Tem que molhar mais vezes, é claro, né? Essa orquídea aqui, chocolate, eu não tirei nenhuma raiz dela, né? Nenhuma, na verdade, nenhuma das oncídeas que eu plantei, ó. Essa aqui dá pra ver bem, até os bulbos mais velhos eu deixei, eu não tirei. Por quê? Porque ela tem que se renovar, dar brotação pra poder ficar bem, tá, gente? Não adianta vocês pegarem uma orquídea pra plantar e vocês desganchar, tirar todos os bulbos e cortar as raízes e achar que tá tudo bem, porque não tá a chance de você matar uma orquídea por ela tá com um bulbo faltando, por falta de raiz, é muito grande. Então, assim, plantou, plantou, deixe no lugarzinho que você escolher, não fique trocando de lugar, se ela já tá adaptada ali, você... Até teve uma escrita que fez uma pergunta pra mim esses dias no comentário, ela falou, Maria, então quando eu planto uma orquídea no tronco, eu não posso trocá-la de tronco? Gente, pode trocar do tronco se o que... Não pode se... Você plantou uma orquídea no tronco, ela não grudou no tronco, as raízes tá solta, não conseguiu ficar presa ali, não se sustentou, o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai trocar ela de tronco, porque se ela não grudar as raízes no tronco é porque ela não gosta, tá? Essa unce de chocolate que eu plantei ela no galhinho de goiabeira, ela não grudou as raízes de jeito nenhum, gente. Ela deu um monte de raiz e ela não grudou. Aí eu peguei e troquei ela pra esse novo tronquinho de araçá pra ver se ela gruda, mas ó, ela tá com a haste floral linda, linda, ela tá maravilhosa. Aproveitando que eu tô gravando o vídeo das oncídeos aqui, eu vou responder uma pergunta, né? Uma escrita falou, Maria, quando a minha oncídeo dá haste floral, né? É só de um lado. Eu posso não ficar assim, eu posso tirar o bubo fora depois que acaba a floração pra pôr em outro vaso, ela vai florescer novamente, gente. Eu tenho esse bubo aqui, ó, que ele tá com a haste floral só de um lado, vocês estão vendo? Na próxima, se não acontecer nada com essa haste aqui, na próxima floração, no próximo verão, ela vai florescer desse lado aqui. Então, o bubo sempre vai florescer, tá? Eu só não recomendo vocês tirar esse bubo daqui pra plantar num vaso, porque já tá adaptado à árvore, tá? Então, assim, não se floresceu só uma haste, deixe que no próximo verão ela vai florescer do outro lado. O seu bubo sempre vai ter. Agora, depois que preencher os dois lados aqui, já deu haste floral, aí você pode esquecer que daí ele só vai soltar a brotação pra depois, né, é que ela vai florescer nessa nova brotação, tá? Os cídeos, elas só florescem duas vezes no mesmo bubo, porque elas têm duas partezinhas, né, de folha sempre sai aqui. Mas, ó, se ela não floresceu, essa minha aqui, ela não floresceu ainda desse lado aqui, ela só floresceu desse lado. E como a haste tá desenvolvendo muito bem, no próximo verão eu vou ter floração dela novamente. Tá, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem, ó, fica bem bonitinho. Dá pra vocês decorar um cantinho da casa de vocês. Claro que esses bubos aqui que tá com a folha amarela não é tão bonito, mas fica lindo, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.